Lindo! Você tá desenhando, filho? Tá? Que lindo da mamãe! Muito lindo o teu desenho! Sabia? Mostra pra mim o que você fez! Deixa eu ver! Ai, que lindo, mamãe! Muito lindo! Você tá de parabéns, tá? Muito lindo o seu desenho! Eba! Mas é... Pai, eu não quero banho de um desenho! Mentira que é um príncipe! É uma delícia, filho! Olha que bom! Hum! Bom? Hum!